A CIDADE NO BRÊMIO trauma Trau o aléct homem, como deixe de cima na luta do luta na luta dele Ache Laurejo Nútbol dos Arcos Núúúúúú Vai no arco do lado de minha grandes filósofrinhas Obrigado. 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 Adoro a tua terra. Parabéns. Muito obrigado. Antes de me dar este prémio, é o prémio, a prémio especial Fecha TV. E, para dar este prémio, você me chamou ao palco do Presidente Júlio de Pesce, portanto, e diretor da Fecha TV, portanto, o meu amigo Paulo Ribeiro. Paulo. Muito boa noite. Antes de mais, parabéns aos seus assessores, se estrenos e aos milhados. Todos estão em parte, o melhor de nós. Peço um salvo de palmas para todos. Contra a todos, a extrema é dinamizar a indústria móvel. A indústria móvel, a indústria móvel, que será bons exemplos em nosso trabalho. Nas várias áreas que eu digo para vocês. A indústria móvel, seja de calçado de seguida, não estão em crida. Os Fashion Awards, os grandes sucessos dos vencedores, os mercados internacionais, são para o preço. O Santíssimo Senhora Vereador da Cultura da Dra. Catarina Baixo Pinto, quero agradecer à Câmara Municipal de Lisboa, com a organização dos Fashion Awards de Futebol do Rio de Janeiro. Sem a vossa colaboração, certamente dirigido à Dra. Fátima Natureira, não teria sido possível atingir-vos a excelência nesta sinfónia, desde Lisboa para o país. Muito obrigado. Também gostaria de anunciar ao Júri 14 personalidades, que podem ser melhor da moda, que podem ser produtores e que muito podem se impulsionar com a resta de nós. Deixe novamente o Ministério Social, ao nosso trabalho, que insistam na divulgação dos nossos trabalhos, e não são isto. São vocês os futuros da vossa presença. Também a palavra especial aos nossos cofres, a zona, a zona principal, o Expresso, o Imarelo e a Comissão. Obrigado, senhora. O Vice-Presidente de Sérgio e a Conservação. Graças a todos vocês a respeito ao Senhor e a Coelho em geral. Sem vossa colaboração, essa segunda edição fecha-me ao SEO e a Câmara Municipal de Lisboa. Estes prédios são sempre sempre sentidos por interno. Muito obrigado. Aplausos, senhora dará-te a palavra. Unasculpas, senhora dará a palavra a ser vereadora da Câmara de Lisboa. A senhora Paterina Baixo Pinto, em diante para investigar fecha-me à esta semana. A senhora, a senhora. E a senhora da Câmara Municipal de Lisboa, que é sempre deprimida a Fátima Municipal de Lisboa. Muito obrigado. Obrigado. A Fecha de Vida Federal irá caminhar uma pessoa ligada no mundo da indústria e associativismo, uma pessoa com experiência múltipla, associativismo de fechamento, um executor da moda de pesquisa, um executor de estrangeiros e um dos seus clientes, um executor de mobilizador, um empreendedor e um listador, sem ele, com respeito a essa pesquisa, não deveria ter sido de sucesso. Obrigado. 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 Obrigada. Eu quero que ele falecer, particularmente, DVD de Pará, Gu jetzt verso Célicios e Versörung, bela. O Próximo ponto, espero que aqui vá, você falta mais graças a Bellissão, uma vez nossos treinados. Obrigado. Obrigado. Oi ti, está tudo bem bem? Isso, sabemos bem? É pois. Mas Tory, trying to do Right, copé em front deาน daдержão azul. É Pressiono, silla Moura que o gente vai lá? Obrigado. O que é isso?